Usar a tecnologia em favor da educação e criar novas formas de aprendizado. Estes são os principais desafios de um torneio organizado pelo SESI. A etapa regional do evento acontece durante os próximos três meses. Antes da competição, os alunos inscritos na etapa matogrossense apresentaram protótipos em um shopping center da capital. Por meio de comandos, os pequenos robôs desenvolvidos por estudantes de 9 a 16 anos vão cumprindo diferentes missões. Alguns jogam argolas, marcam gols, tudo feito com muita perfeição. Essa daqui seria a nossa mesa oficial de trabalho da FLL, Forte Legoliga. A nossa mesa se construiu no seguinte, cada uma dessas missões que nós temos deve ser reproduzida ou feita pelo nosso robô. No caso, nós temos dois para fazer ela. Esse aqui seria o nosso robô do NXT. Agora o robô está fazendo a missão da porta. Mas durante a competição, nós temos que fazer todas essas missões, o máximo delas que fosse possível. E todas as missões têm que ser cumpridas num tempo máximo de dois minutos e meio. Mas este foi apenas um dos desafios do grupo, que teve que ir a campo, estudar e desenvolver alguma ferramenta que contribua com o processo de aprendizagem de estudantes iguais a eles. Para isso, o primeiro passo foi identificar dificuldades reais enfrentadas por alunos e professores. Foi então que eles conheceram a dislexia, transtorno que se caracteriza pela dificuldade de leitura e decodificação de textos. Porque o nosso principal projeto é realmente ajudar alguém que tem alguma dificuldade de aprendizagem. Então, através de muita pesquisa, dentro da própria comunidade escolar, nós chegamos à conclusão de que nós gostaríamos de ajudar os alunos que têm dislexia, que é um distúrbio de aprendizagem. E então, através de muita pesquisa, de muita busca, os nossos alunos chegaram à conclusão de que queriam auxiliar os alunos com dislexia. Então, qual foi a solução? A criação do aplicativo que nós chamamos, que nós nomeamos de FAAD, que é uma ferramenta de auxílio e aprendizagem com dislexia. E aí surgiu a ideia de desenvolver um aplicativo para smartphones e tablets, que auxilia tanto na leitura, quanto na interpretação de textos e palavras. Como a maioria de nós, a gente nunca tinha conhecido a doença de dislexia. Foi através da robótica que nós descobrimos. Daí, depois disso, nós começamos a ter aulas com psicopedagogos e pedagogas. Tivemos encontros com pessoas com a dislexia e, com isso, nós desenvolvemos o nosso aplicativo para celular, chamado FAAD. Esse aplicativo constituiria no quê? O dislexico, normalmente, ele tem dificuldade para diferenciar palavras, palavras, letras, números. E, pensando nisso, nós criamos o nosso aplicativo que fazeria com que o dislexico tirasse uma foto da palavra que tem dificuldade e o aplicativo ia mostrar para eles como que é essa palavra escrita, como é a pronúncia dela, uma breve explicação do que seria essa palavra. João, que sofre do problema, teve o primeiro contato com a ferramenta e já aprovou a ideia. Uma oportunidade de eu sanar as minhas dificuldades através dessa iniciativa deles, que não vai ajudar apenas a mim, mas sim as outras pessoas que convivem com o problema da leitura, que é o meu caso. Eu fiquei muito feliz e até muito surpresa quando eu fui lá no SESI para poder ver o aplicativo. Como a dislexia é uma coisa que não é muito divulgada, então qualquer movimento que as pessoas puderem fazer em relação a isso é mais informação, é mais conhecimento para quem não sabe e para quem convive com o problema em casa. Assim como o João, Igor, de 9 anos, interage com as lições de um jogo de computador, também desenvolvido pelos estudantes, para estimular o aprendizado de crianças e adolescentes autistas. O que você joga aí? Esse aqui, ó. O que é isso aí? Jogo da torneira. Tem torneira aí? Tem. O que mais que tem aí? Agora tá... Escuro. É escuro? Escuro. Eles não conseguem diferenciar o sentido de oposição, nem em expressões faciais, nem em palavras, né? Então aí a gente começou a pesquisar mais a fundo e resolvemos colocar situações no dia a dia. Porque essas situações vão facilitar para que ele fixe o conteúdo e realmente entenda o que a gente quer dizer. É uma pesquisa bem interessante, né? Que vai estar contribuindo não só a gente em casa, lidando com o filho, ensinando o aplicativo de Antônimos, como também na sala de aula, do lado pedagógico. Então, se desenvolver um vídeo, um jogo, vai estar ajudando, contribuindo muito. Os dois trabalhos feitos por alunos do SESI Escola ainda não estão 100% concluídos. Mas já serão apresentados em um desafio internacional, que tem a primeira etapa no final do mês. Eles vão participar do primeiro torneio, Lego, meu torneio FLL, de robótica em Goiânia, dia 27 e 28. E aí eles vão mostrar o trabalho que eles vêm desenvolvendo desde o início do ano. Então esse trabalho consiste de pesquisas. Eles têm que desenvolver um trabalho de pesquisa, onde eles têm que encontrar um problema real e uma solução real para esse problema. E o tema da pesquisa desse ano é a educação para o século XXI. De que forma eles podem contribuir para a melhoria da educação para um grupo ou para uma pessoa, ou um determinado tema. E também valores, porque eles são avaliados pelos valores de trabalho em equipe, comportamento, criatividade. Tudo isso envolve nesse torneio. Nós estamos bem confiantes, principalmente pelo fato de que o projeto de pesquisa, né? A gente já fez, já tivemos algumas conversas depois do projeto pronto, né? Está em fase de construção o nosso aplicativo, mas as pessoas que viram gostaram e falaram que realmente a gente vai conseguir ajudar bastante, bastante pessoas. Mas independente do resultado obtido, o maior prêmio eles já ganharam. Então ele tem a imagem de um quarto, ele pergunta, o quarto está escuro ou está claro? Então são perguntas bem básicas que ele vai poder vivenciar no dia a dia dele, o tempo todo. Para ele saber exatamente que aquilo que ele está estudando realmente vale para o dia a dia. É, muito gratificante, né? Nós sabemos que a gente pode ajudar todas as pessoas assim, né? Uma coisa tão simples, né? Porque muitas vezes é mais simples que você consegue... Nós da equipe estamos muito trabalhando nisso, para melhorar cada vez mais esse aplicativo que nós desenvolvemos.